É isso aí, entrando aqui na igreja, na Praça do Céu, um lugar muito bonito, escuro. Esse lado é que é bom, hein? Mostrando aí, ó, quer ver, ó? Tá mó escuridão ali em cima. Aqui é a entrada. Lugar, quem puder ir, visitar, ver uma missa aí. Eu não tenho religião, mas é um local muito bonito. Uma estátua aí. Primeiro que eu não vejo pelado, tem um paninho cobrindo. Vamos aqui, tem uma, lá na entrada tem um arcebispo de São Paulo, Dom Edvard, Leopoldo e Silva. Uma estátua ali, provavelmente, bronze também. Muito legal, homenagem a esse arcebispo. Olha que visão, que lugar bonito. Lústria, é tão, assim, ela é menos... Menos enfeitada do que o mosteiro São Bento, mas é um lugar, a arquitetura, as colunas, ó. Nunca te assisti de perto. Tô seguindo o pessoal aí, eles mostram lá no Egito, no Cairo, as mesquitas. Os lugares onde Jesus passou lá. Olha que legal. Passa o cúpula lá em cima. Uma cúpula lá, feita muito... Aqui não sei o que é, quem souber. Não sei o que é isso. Tem um agrado aqui. Deve ser uma área de batismo, alguma coisa. Quem souber aí, comente aí. Me ajude aí a aprender um pouco da história da nossa cidade, das igrejas, das ruas. Aqui, acho que é a torre. Aqui é a torre, ó. Aqui é a maquete. Vou ligar o freste aqui. Aqui é a maquete. Ixi, o freste tá zoando. Olha, assim tá bom. Maquete da parte interna da torre. Vou te ligar que tá zoando. Vou vim pra cá, ó. Olha os sinos. Celular de Powerful, hein. Ah, melhorou. 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 Essa é a maquete. Como é que eles entram lá atrás das escadinhas, de segurança, guarda-cordo. Vou quebrar o vidro com o dedo, ó. Tem cinco. Tem cinco sinos na parte de baixo. Quatro no segundo andar. E um bocado no primeiro andar. No último andar. Aí a torre do sinos aí. Beleza? Vou falar uma gravação rápida aí. Porque... Você está... Supersteado, somente sei por que isso aí. É isso aí. Um lugar bonito aí. Pra falar a verdade aí, antes da ação da polícia aí, eu acho que tava um pouco mais difícil pras pessoas virem visitar esse espaço aí. Minha cama, eu acho que tá suja. Aqui é o confessionário. Eu acho que se eu souber aí, me dá um... Diz pra mim o que que é isso aí que eu não sei o que é. Parece uma espécie de uma armada. Deixa o seu like aí. Curte o vídeo. Deixa o seu comentário. Ó, porta bonita. Aqui é onde a banda fica. Muito bonito. Ó lá. Tem uma imagem ali. Acho que é um órgão, né? É um órgão piano. Muito legal aí. Olha isso. Deixa eu ver se bate aí. Sentindo a mão. Como se fosse uma manta. Tem um santo ali que eu não sei também quem é. Ter barulho de volta. Muito legal. É um lugar turístico pra se ver. Só o acesso é um pouco... É um pouco ruim. Mais um santo aí. Aqui é onde o pessoal fica ajoelhado rezando. É um pouco ruim. A CIDADE NO BRASIL 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 Porque Deus não está em pilares, em colunas, em madeira. Está dentro da gente. Nós carregamos o Espírito Santo. Beleza? Desculpa falar desse jeito aí conosco. É porque algumas pessoas vão acabar criticando, futuramente. Meu canal não é conhecido, mas mesmo assim eu faço por gostar. Beleza? É meu jeito de falar mesmo, tá bom? Então, falou pessoal, vou parar por aqui, estou acabando, já estou terminando. Esse vídeo aqui, conhecendo a igreja, no centro da Praça da Serra. E algumas coisas eu falei sobre a polícia, o estado de São Paulo, eles estão fazendo um bom serviço. O prefeito que entrou aí no seu nome dele, também não votei nele. Mas ele é de outra cidade e está fazendo um bom, está implantando aí uma segurança e uma revitalização do centro de São Paulo. E isso eu acho bacana da parte dele. Não só dele, como do Ministério Público aí. O policiamento está em cima aí. Mas sim para dar oportunidade para pessoas que queiram conhecer o centro de São Paulo aí. Falou. Está vendo aí, o grupo, família, tudo. Logicamente, quando eu cheguei a abrir uma porta da igreja, a gente fica um pouco apreensivo. Mas é um lugar muito bonito de se conhecer. Venham curtir o centro de São Paulo. Obrigado. Então, tchau. 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 Tchau.